O mangá do mesmo autor de One Punch Man, Mob Psycho 100, vale a pena? Será? Se liga que eu vou te falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou trazer mais um vale ou não vale a pena pegar o mangá de Mob Psycho 100. Mas é novo no canal? Se inscreve aí, já é inscrito, deixa um like. Então Mob Psycho 100 acabou de ser trazido pela editora Panini, foi lançado inicialmente em 2012 como uma webcomic, ou seja, foi lançado primeiramente na internet e depois compilado para o mangá. Que inclusive acabou de ser finalizado no Japão com 15 volumes. E é do mesmo autor de One Punch Man, se você curtiu One Punch Man você vai encontrar alguma coisa muito parecida em Mob Psycho. Vai custar R$13,90 em formato padrão, ou seja, não vai ser tão caro, não vai agredir tanto o seu bolso. Em 2017 ganhou o prêmio de Jokaku Gang de melhor shonen. Ó, que legal, então ganhou um prêmio de melhor shonen agora em 2017, a obra de Mob Psycho. Em 2016 lançaram um anime com 12 episódios, feito pelo ótimo Studio Bonus, com ótimas animações. Então esse anime já está disponível no Crunchyroll, se você tem Crunchyroll dá pra você dar um confere lá antes, pra ver se gosta da obra, pra poder pegar o mangá. Então vou falar um pouquinho sobre a história e depois eu falo minhas considerações finais sobre a obra pra vocês. E a história fala de Shigeo Kageyama, ou simplesmente Mob, que dá o nome no mangá. Um garoto aparentemente normal, está no colegial, gosta de uma garota, ele quer ser popular pra poder chamar a atenção desta garota. Só que Mob tem um diferencial de todos os outros, ele tem um poder telecinético acima, fora do comum. Pra você ter a ideia, toda vez que ele vai comer ele entorta uma colher, sem perceber ele acaba entortando as colheres. Então o poder telecinético dele é muito... E procurando controlar esse seu poder, ele vai atrás de Hagen Arataka, um dito psíquico que faz exorcismos. E Mob passa a chamar Hagen de Sensei. Mob acaba sendo contratado como um assistente de Hagen, que diz que vai ajudar ele a controlar os seus poderes. Porém Mob resolve todos os trabalhos sozinhos, pois Hagen é um charlatão. E o enredo inicial é isso, com Mob trabalhando com Hagen, resolvendo alguns casos, ao qual sempre Mob que resolve tudo sozinho. Durante alguns capítulos, alguns episódios, vai ser esse tipo de história que você vai ver, tanto no mangá quanto no anime. Mas depois surgem novos personagens, que vão dar uma reviravolta na trama, e acaba se tornando um ótimo shonen de batalha. Gerando batalhas incríveis na animação, pelo menos no anime ficou bem legal, mas no mangá também é bem interessante. E as batalhas ficam incríveis com essa reviravolta, a forma que se torna o mangá fica bem legal. E Mob é um personagem tipicamente de One. Ele é muito parecido com o Saitama, ele é muito poderoso, porém ele não liga para suas habilidades. Ele não está nem aí quanto as suas habilidades, ele faz as coisas sem esboçar qualquer tipo de reação. E a diferença básica entre o Saitama e o Mob, é que o Mob por ser adolescente ainda não sabe controlar todo o seu poder. Ele se deixa levar muito pela emoção, e se ele atinge 100% do seu poder, ele se torna extremamente poderoso e perigoso. Acabei me lembrando aí do Tetsuo lá do Akira, quando perde o controle. Mas é mais ou menos isso que o Mob vira quando atinge 100% do seu poder, ele fica perigoso e poderosíssimo. Agora um adendo quanto ao mangá, a arte do One Punch Man, se você está comprando, não é do An. É o Murata que desenha toda a arte do One Punch Man, aquela arte muito legal. Enquanto o Mob Psycho é todo feito, todo desenhado pelo An. E tem um traço um pouco tosco, então todos os personagens tem as mesmas expressões, os mesmos olhos. Se todos fossem carecas no mangá, seriam praticamente todos iguais, seriam a mesma pessoa. Se você tirar o cabelo, vira a mesma pessoa. Só que isso é uma coisa que chega a atrapalhar, até contribui para o clima de comédia que as séries do One tentam passar. Eu acho que cabe muito bem dentro dessa obra dele. Então se você está cansado de Shonens com poderes exorbitantes, Mob Psycho satiriza muito bem isso. Ele muda totalmente isso, fugindo deste formato e usando as sátiras para se sobressair. Tanto que ganhou o prêmio de melhor Shonen esse ano. Então eu acredito que como o One Punch Man vai vender bem, vai acabar sumindo rápido, principalmente o volume 1. Mas antes eu recomendo de você dar uma assistida no anime. Os primeiros episódios você pode achar um pouco repetitivo, até porque eles só vão resolver casos com o Mob resolvendo facilmente. O melhor estilo One Punch Man, o melhor estilo Saitama com um soco só. Mas depois tem uma reviravolta bem legal, onde começam a acontecer as batalhas. E quando o Mob libera todo o seu poder, é aí que brilha todo o enredo. Porque ele fica poderosíssimo e você fica espantado com o tamanho poder que ele tem. Então este mangá já está nas bancas, foi lançado agora em dezembro. Provavelmente como esse mês é um pouco complicado para distribuição, vai estar disponível em janeiro e já em todas as bancas. Mas agora já foi lançado, você já pode encontrar aí na internet. Mas se for esperar para chegar na banquinha perto da sua casa, você vai estar achando aí provavelmente em janeiro. Então todo o brilho de Mob Psycho está nessa parte de satirizar os shonens. O One tem um primor nessa parte de satirizar, como o Saitama mesmo. Porém se você não gosta da comédia de One Punch Man, talvez você não vá gostar tanto de Mob Psycho. Porque as comédias são muito parecidas ali. Você vai ver várias coisas que te lembram, que te remetem ao One Punch Man. Então relembrando, 15 volumes, 13,90, formato padrão, editora Panini. Desde janeiro no máximo já está na banquinha perto da sua casa. Espero que vocês gostem. Se você já leu ou assistiu o anime, deixa nos comentários para quem ainda não viu também saber um pouco da sua opinião. Se valeu ou não valeu a pena assistir ou fazer essa leitura. E é claro, se você também foi ler depois de ver esse vídeo, volte aqui para me falar. Eu quero saber o que você achou desta obra. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles conhecerem essa história. Fiquem ligados, até a próxima e fui!